E não vai me botar bater, eu sou o Ejantzardia, sejam bem-vindos para mais um vídeo Não trouxe o vídeo na segunda-feira, porque segunda-feira foi dia do herói nacional E como feriado, eu também mereço descansar um pouco Então, preferi descansar um coxito para poder recuperar as forças e também poder meter a cabeça no lugar Porque eu já estava começando a ficar sem ideia, tomei um bocado assim, sem ideia Porque vocês não estão a comentar aí, tem que deixar nos comentários as coisas que vocês querem aqui Para os vídeos aqui no canal Então, não esquece sempre, antes de nós começarmos o vídeo, você se inscrever já no canal Deixar o teu like e ativar o sino Quando você ativa o sino, o que o YouTube faz? Pega nos melhores vídeos que eu tenho feito e te manda É basicamente isso Sempre que eu lançar um vídeo novo, você que tem o sino ativado, ele vai te mandar uma notificação E você vai poder assistir o vídeo em primeira mão Então, não esquece, deixe um caldo na tela, se inscreve no canal É muito importante que você se inscreva no canal Já estamos quase a bater aí os 8 mil inscritos Daqui a pouco vamos chegar nos 9 mil E o mais importante agora é os 10 mil Só não sei se nos 10 mil o que eu vou fazer quando chegar nos 10 mil inscritos Então, também é importante que você deixe aí nos comentários O que que querem que eu faça quando eu chegue aos 10 mil inscritos Não esqueça, porque é importante Então, vamos direito para o vídeo de hoje, porque hoje está quente Segunda-feira a internet parou graças a uma notícia que está circulando em redes sociais Que deixou todo mundo assim Mano, isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu sim Aonde houve um relato do namorado Mais falado do momento aqui em Angola Que nem angolano Mas o namorado da Neide Sofia, Gleise Ramos Sabemos que no passado já tiveram muitos problemas de traição e coisas assim do gênero E há uma evidência de uma nova traição no seio do casal Onde basicamente parece que a Neide Sofia se afastou um bocado no interior da província E o jovem aproveitou esse bocado de tempo para dar umas capadas Com uma mocinha chamada Kátia Nós temos atualmente o nome completo da moça Todo mundo só sabe o que é Kátia Kati É, Kátia A tala Kátia é uma moça Essa aqui Pânico, 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 pânico É o seguinte, a notícia diz o seguinte Namorada da Neide Sofia é flagrado aos beijos com outra É, é isso aí Enquanto a cantora trabalhava numa atividade cultural na província da Luta Sul O jovem moçambicano foi flagrado ontem no clube de teste em Luanda Nos braços de uma jovem de nome Kátia A tala Kátia Segundo o Foxfield de Dignas Neide Sofia tem atravessado momentos difíceis por causa de um problema de saúde De um familiar para piorar ver essa desilusão amorosa Até aí, pronto, ficamos a saber O namorado da Neide Sofia traiu ela Beijos com outra pessoa É, traiu a moça Mas a pergunta que fica é Mano, Amboa tatuou o nome do I no corpo dela Tem uma tatuagem com o nome do Camone Mas mesmo assim, a saber daquela confusão toda Que estava a gerar em torno da tal traição A Neide Sofia quando voltou aqui em Luanda Ainda saiu com o namorado para almoçar Significa que não estão brigados Que já até certo ponto Não sei se é algo positivo ou negativo Deixem nos comentários essa parte Mas eu acho que é muito estranho Muito estranho como é que Alguém depois de saber de uma traição Simplesmente cagou para a traição E saiu com o namorado como se nada tivesse acontecido É estranho, é Eu acho isso estranho Mas é pá Quem sabe Ela não quer saber Só quer seguir a vida dela Mas Aí vem a parte que eu acho mais importante Desse vídeo Porque tem parte importante Não é só a fofoca Tem parte importante A parte importante é o seguinte Não tatuem Pessoas que não sejam vocês Nos vossos corpos Ah A Estela Tatuou a cara do bebê A Estela é casada com o bebê agora E quem sabe se no futuro o bebê lhe trair Que o diabo seja surdo e mudo Até cego também Que uma coisa dessas aconteça Mas se isso acontecer Como é que fica a cara do bebê Ali atrás das costas dela Então já tivemos coisas assim do gênero Como a Iola Araújo Que tinha tatuado Fred Costa E agora estão separados E agora ela está com base Se está mesmo com base Não sei Mas não tatuem É pá É muito estranho É tipo outro que tatuou Lu Depois pegou Namorou com outra pessoa Metou luzia É pá Vai virar uma confusão No corpo E agora Se realmente é uma traição Se realmente ela se sentir traída Se separar com ele O que é que ela vai fazer Com o gays e ramos Que está no corpo Pode simplesmente pegar Meter 3 Romanos capítulo 18 Nunca se sabe Pega Tem muita gente que faz isso Pega na tatuagem Trai forma em capítulo da Bíblia Também É pá Pronto Poderia ser Poderia ser Então simplesmente Vai pegar Ela risca o nome do Camoni Não tatuem o nome Dos vossos namorados Maridos No corpo Ah O amor Está mesmo cuiar Não interessa Não interessa Se o amor Está cuiar Ou está descuiar Vê esse gajo Para mim É um Camoni Sem caráter Desculpa lá Ter de dizer isso Mas É pá É mau caráter Se não se faz Ela já teve tanta confusão Já passou por tanta coisa E ela já vem a cantar muito Sobre essas coisas de traição E o Camoni mesmo assim Limba na boa Foga Mas boa Sinceramente A talacate é gira A talacate Ó Meu Deus Não sei se fosse na minha vez Se eu fomos Mas É o seguinte Sejam sempre fiéis Com os vossos parceiros Com as vossas parceiras Mas Não Tatuem Os nomes Não façam isso Essa É regra Número um Dos namoros Não tatuem Nada E a essa hora O Fabio Desce Se tacou Me traíram Me traíram Me traíram Me chifraram É que tem mais calma Fabio Desce É que tem mais calma Se ela nos separar do Camoni Vai continuar mesmo assim Mali Muito cuidado Calma Calma Ela provavelmente Não vai deixar o Wii Eu acho isso mesmo Não vai deixar o Wii Nem vai querer saber Dessa traição Como ela no princípio Já cagou Vai cagar mais Mas eu gostaria De ter a capacidade Da Neide Sofia De cagar pra todo mundo Pra cagar mesmo Pra o que as pessoas pensam É que essa capacidade É que essa capacidade da Neide Sofia É de salutar É mesmo de bater palma Foga Mesmo todo mundo ali falar Oi Toda a multa Entraiu Ela Cagou Cagou Por causa da tatuagem Por causa da tatuagem Que a Neide tem no corpo dela Com o nome do Camoni Mas Que a traição Parece cada vez mais evidente Parece Estamos aí À espera Do vídeo Só temos até o momento Uma fotografia Falando na internet Vou mostrar os comentários Mais loucos Dessa notícia Que estão mesmo Muito engraçados O primeiro comentário Foi do Flávio Hilário Faustino E ele disse o seguinte Foram bem merecidos Do jeito que se postavam Tipos já amavam de verdade E pensavam já Que eles Que fundaram I love you A sério Pense no comentário E se Rafael Paulo Pode só saber Lavar Engomar Cozinhar Rebolar bem E chupar até nos cabelos Na mesma vão te trair Rabo não é colopatente Wilson Matuil Essa lady Solicornearam Porque é da província Se fosse de Luanda Iam lhe cornear na mesma Porque uma coisa Não tem nada a ver com a outra José Romão Simão Diz Se pensas que eu vou ficar aqui À espera do vídeo Podes ficar descansado Que sim Se filho não agarra homem É tatuagem A manda a Iola Que te explica Manuel Benoniel Diz Se meu namorado Se meu namorado Se meu namorado tivesse a me trair E você decidir me contar Você ficará a me dever Um novo namorado Porque não posso ficar sem namorado Só porque você é fofoqueiro Assinado Neide Sofia E eu não sei se vai fazer mais uma música Corne já Esses são os comentários mais loucos Insane da internet Graças a um problema Que a outra está a passar Isso não se faz Mas esperamos aí Pronúncias da própria Neide Sofia Porque ela até agora Simplesmente Cagou pra notícia Tá nem aí Se ela continuar assim Também tem boa razão dela Já sofreu boi na vida dela Mas pronto Cada um É que sabe Da vida dela Se ela não quer saber Dessa traição Se ela não quer saber Dos cornos Culpe dela É com ela E vida que segue Vida que segue Se ela não quer saber Então nós também Não vamos querer saber Vamos cagar pra notícia Mas pra onde ela se manifestar E eu vou vir aqui Trazer em primeira mão Tudo que ela falou Então Fiquem atentos A novela A tatuagem Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Pra quem está gostando desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Amanhã quarta-feira Terá vídeo sim É Sim Porque eu tenho que fazer Três vídeos por semana Então Não esqueça de se assistir Esse vídeo que está aqui Vai me enrolar com um dedo Ou com um cursor Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque é o bacia